Me faz pequena Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastedão do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor Que mágoa Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A imensidão do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Aliviando Por favor Do meu corpo, frágil corpo A dor que mata